Prezados amigos do canal Professor Rico Guimarães, espaço de desalienação popular. Processo de Lula pode ser anulado pelo STF. Eu já fiz um vídeo uma semana atrás falando deste tema, inclusive tratamos dele numa live, e eu vou explicar didaticamente como que isso pode acontecer. Teve algumas mudanças no rito da votação pela anulação do processo ou não, e aí eu estou me referindo a uma mudança repentina por influência do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que é lava-jatista, no sentido da análise e julgamento do processo, que pode ser anulado e ser feita não pela segunda turma do STF, mas pelo plenário. E aí eu vou colocar os prós e os contras advindos dessa decisão do presidente da Suprema Corte. Antes eu vou pedir para você que já é inscrito no canal, dê um like no vídeo para ajudar na recomendação dele para toda a audiência do YouTube. E você que está chegando agora, assiste o vídeo até o final, e se achar que ele merece um like, eu vou ficar imensamente agradecido. Pois bem, gente, na verdade a primeira coisa que eu tenho que explicar, já falei isso na live, mas eu vou tentar de maneira didática passar para vocês, é o porquê que o processo do triplex do Guarujá pode ser anulado. Quais motivos levam à anulação do processo? Todos eles estão vinculados à figura de Sérgio Moro, que foi o magistrado que tratou, na primeira instância, do referido processo. E quais são as três motivações para a sua anulação? Primeiro, a suspeição do juiz. Sérgio Moro é considerado suspeito pelas suas relações muito próximas com o Ministério Público Federal, na pessoa de Deltan Dallagnol. Em determinados momentos, o juiz Sérgio Moro atuou como a entidade que acusa, e não a que sentencia, que era o seu objetivo precípio. Por sua vez, o Ministério Público Federal atuou como o órgão que sentencia, e não aquele que deve acusar. Então, houve uma troca de atribuições muito suspeita, o que leva à suspeição de Sérgio Moro na qualidade de magistrado naquela ocasião. Outro ponto importante, a hermenêutica do processo, ou seja, a maneira como ele foi interpretado. E aí, junto a essa hermenêutica, que foi feita de maneira totalmente tendenciosa, com uma interpretação totalmente dissonante da realidade, o uso das provas, feito de maneira muito particular aos interesses, tanto da acusação na figura do Ministério Público Federal, quanto do Judiciário na figura do Sérgio Moro. Então, foi uma interpretação descabida, até porque o conjunto probatório foi viciado. E aí vem a terceira motivação, que é o conjunto probatório. Houve vício da instrução criminal. A instrução é um conjunto de provas. provas que foram adulteradas ou com materialidade muito fraca. Então, são esses os três grandes motivos que podem levar à anulação do processo, tendo o Sérgio Moro como grande ator. Ok? Outro ponto importante, tá? Algumas pessoas que gostam do Lula, petistas, e pessoas da esquerda em geral, que veem a injustiça clarividente no processo, tem falado que é muito melhor esperar a inocência de Lula, ao invés de tentar anular o processo. Eu discordo respeitosamente de quem defende essa tese. Por quê? Porque a inocência ou vai ou racha. Ou ele vai ser considerado inocente e acaba o pesadelo todo, e aí ele vai ter que enfrentar outros processos. Inclusive dois que foram também apreciados e analisados por Sérgio Moro. O do sítio de Atibaia e do Instituto Lula, tá? Então ele ficaria inocente do processo do triplex do Guarujá. Legal, inocente e tal, vai ganhar um respiro. E perante a opinião pública, vai ser melhor, porque ele vai poder jogar na cara da sociedade de que fizeram um complô contra ele. Um complô orquestrado por Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, força-tarefa da Lava Jato e companhia. Tá certo? Então, por o lado da autoestima e também do reforço do capital político, é melhor não anular o processo. Vai até o final, levado a plenário do STF, ele sendo inocentado pela corte, ele tem um atestado de doneidade moral. Ou seja, um atestado de inocência, de honestidade. Mas tem uma questão, ele também pode ser, no caso, ainda mais agora com a mudança, com a saída do Celso de Mello e a entrada do Cássio Nunes indicado por Bolsonaro, ele pode ser, com isso, levado a ser condenado. E aí não tem mais como ele recorrer. O processo vai entrar em trânsito em julgado. Ou seja, com o processo transitado em julgado, não cabe mais recurso. Ele vai ser condenado. E aí também veja um pesadelo que vai ser não só para o PT, para o próprio Lula, mas para a esquerda e o campo progressista como um todo. Pelo menos grande parte dele. Porque isso vai manchar o campo canhoto da política. Quer queira ou quer não, o Lula é a maior liderança da esquerda. E se você considerar o campo progressista como algo mais amplo, também é um campo progressista. Então o Lula é uma autoridade dentro do campo progressista. E o processo transitado em julgado, sendo desfavorável ao Lula, ou seja, o condenando, reforçando o que a primeira e a segunda instâncias, mais o STJ, já efeturaram, então isso vai ser um pesadelo. Porque aí não tem mais jeito, vai ter que voltar para a prisão. E acabou a vida política do Lula. Inclusive a vida pessoal também. Então é bom não arriscar, não vir com essa arrogância de que vamos buscar a possibilidade dele ser inocente. Existe, existe. Talvez o Cássio Nunes, o indicado do Bolsonaro, vote em consonância com uma análise puramente técnica de operador do direito e inocente o Lula. Porque se ele for um operador do direito honesto, sendo indicado pelo Bolsonaro, não importa. Se ele for um cara honesto, ele vai inocentar o Lula. E pode ser até uma jogada também do Bolsonaro, de tentar inocentar o Lula, porque inocentando o Lula, na análise, na minha opinião, equivocada dele, o Lula seria uma presa mais fácil para ganhar no segundo turno nas eleições de 2022. Quer dizer, tendo o Lula participando, o Bolsonaro supostamente teria mais facilidade para ganhar a eleição presidencial de 2022. O que eu discordo? Mas tudo bem. Talvez o Bolsonaro esteja articulando para inocentar o Lula. Certo? Depois, claro, os outros processos vão continuar. O de atibar o Instituto Lula e aí depois o Lula pode ser preso novamente. Acho que essa é a análise do Bolsonaro. Tá certo? Agora, qual é a vantagem da anulação do processo? É que anulando o processo, o processo pode ser reativado. Pode ter uma outra distribuição, não importa. O mérito da questão não morre. O processo foi mal julgado, mas o mérito não morre. Lula pode ser processado novamente pelo caso do triplex do Guarujá. Mas aí começa lá do zero, primeira instância, ainda vai ser julgado, vai demorar uns dois ou três anos para julgar na primeira instância. Depois ainda vai para o colegiado de desembargadores da segunda instância. E aí, ele sendo condenado, aí vai demorar, bota aí mais um ano, bota aí, até o final da segunda instância, bota quatro anos. Depois ainda vai ser apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Sendo o Lula condenado, daqui a cinco ou seis anos é que vai retornar ao STF, se recorrido for, o que de fato será. Obviamente que cabe apelação. O Lula, se for condenado novamente, vai buscar todas as instâncias, vai chegar até o STF para tentar evitar o transitado em julgado. Então ele vai recorrer para ser inocentado. Mas aí, gente, vai demorar cinco, seis, sete anos. O Lula até lá já vai estar com 80 anos, 81, e vai poder ter tido a oportunidade de recuperar o capital político e de ser presidente da República novamente. Ou, se não for presidente da República, pelo menos outro cargo político que lhe dê foro privilegiado. nessa instabilidade jurídica em que a direita cooptou até a honestidade do judiciário brasileiro. Então, eu acho que nós temos que colocar os pés no chão. É melhor anular o processo. Até porque, gente, por consequência, não só politicamente, o Lula vai ter como respirar, vai poder ficar, no mínimo, as cinco anos livre em consonância com a lei, porque mesmo sendo condenado novamente em primeiras e segundas instâncias, cabe recurso, ele vai recorrer, obviamente. E até chegar a STJ, a STF, vai demorar aí esse tempo todo, até lá ele pode se reconstruir, ganhar fôlego. E melhor do que isso, como a anulação do processo virá da suspeição do magistrado, no caso do juiz Sérgio Moro, os outros processos apreciados por ele, no caso do sítio do Atibaia e Instituto Lula, serão automaticamente anulados também. Então, o Lula vai derrubar três peças de uma vez. Deu pra entender? Ele anula não só o processo do triplex do Guarujá, como anula também o que já foi sentenciado do sítio de Atibaia, porque teve participação do Sérgio Moro, na condição de juiz suspeito, e também o Instituto Lula, processo que também teve a participação de Sérgio Moro. Independentemente de agora esses dois processos não estarem mais nas mãos dele. Mas quer queira ou quer não, o Moro participou em algum momento, seja sentenciando, seja movimentando o processo, e aí se viciou o processo do Guarujá, se ele entrou em suspeição por causa desse processo, automaticamente os outros processos, no caso do sítio de Atibaia e do Instituto Lula, em que ele também atuou, serão automaticamente anulados. E aí Lula será agraciado com três anulações de processos. Então acho que é muito melhor. Ele vai ganhar o título de inocente? Não. Mas vai ganhar fôlego para reconstruir o seu capital político e a credibilidade de parte do eleitorado brasileiro. Ok? Agora, essa mudança do regime cheirou mal, né? Luiz Fuxi assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal, certo? E assumindo a presidência do STF, todo mundo sabe que o Luiz Fuxi é lava jatista, tá? E pode ter sido uma manobra para prejudicar o Lula, porque quando o processo estava na segunda turma do STF, ele tinha pelo menos três ministros que iriam garantir a anulação do processo com certeza. Nós temos o Gilmar Mendes, que é técnico pra caramba, você pode discordar do modus operandi dele, se enxergar ele como um sujeito antiético, mas tecnicamente falando, na hermenêutica jurídica, o cara é fera. É talvez um dos maiores constitucionalistas, se não o maior, que nós temos no Brasil. Tá? Então, peraí, uma coisa é o caráter dele, né? O remédio pra prisão de ventre, solta fácil, essas brincadeiras, essas piadinhas que soltam em relação a ele, que eu acho até legítimas. Mas o cara tem uma análise processual ímpar. O cara é tecnicamente bom. O Ricardo Lewandowski, que tem até um passado junto à esquerda, então é até suspeito, mas provavelmente votaria a favor. E o Celso de Mello, também pela tecnicidade e hermenêutica do processo. Ok? Na interpretação, ele veria. Então, no mínimo, né? No mínimo, nós teríamos três votos a favor do Lula anulando o processo pela segunda turma do STF. Mas com essa manobra do Luiz Fux de levar não só o processo do Lula, mas outros processos que envolvem políticos da segunda turma do STF para o plenário, onde todos poderão votar, né? Isso é no mínimo suspeito, porque aí a possibilidade da anulação do processo do Lula diminui, porque a gente não sabe, por exemplo, o que o substituto do Celso de Mello, o Cássio Nunes, vai fazer, certo? Em relação à análise desse processo. Mas mesmo com essa manobra da mudança aí, da segunda turma do STF para o plenário, vamos torcer para que o processo seja analisado de maneira correta e que a justiça seja feita. Eu não sou petista, tenho críticas ao Lula, mas como operador do direito, o processo foi todo viciado, o código de processo penal foi jogado no lixo, a hermenêutica foi prejudicada e por isso eu defendo a sua anulação. Um abraço a todos.